Mas vamos lá, vamos ver aqui as apresentações aí, Bruno Lima, né, da Invest Pro, especialista em ações aí, o nosso Lucas Claro, do BTG Digital, né, Lucas, analista lá, fica aguentando os caras o dia inteiro lá, né, Lucas, guerreiro, e nosso Tato Barros aí, né, o Tato, eu sempre chamo você de Tato, mas nem sei se você gosta que chame de Tato, cara, você pode chamar Tato de todo mundo, é, é Otávio, mas se falar Otávio, outro dia, outro dia minha mãe foi num restaurante que eu reservei a mesa, e eu cheguei lá, perguntei, a mesa era muito ruim, eu falei, mano, que mesa horrível, ela falou, ah, me colocaram aqui, falei, não, essa é a minha mesa, a mesa que eu pedi, daí eu chamei o cara e falei, não, Tato, a sua mesa é essa, e sua mãe chegou falando, ah, a mesa do Otávio, eu não sabia quem era. E pior que pega, né, cara, o pessoal mesmo me conhece mais como Latos do que como Jefferson, né, então, é padrão, mas pra quem não conhece o Tato, que eu acho difícil, o Tato é do TC, né, é um grande investidor aí, sócio do TC lá, e, puta, e tenho o prazer de dizer que é meu amigo aí também, assim como o Bruno Lima, assim como o Luquito. Amigo não, amigo e fã. Ô, louco, que isso, eu que sou seu fã, cara. Eita, muito bom. Ah, Bruno, começou a rejeição de cedo aqui, cara, porra, eu gosto muito de você, ah, você é muito bom, ah. Admiro seu trabalho. Ô, Bruno, admiro muito seu trabalho, Bruno. Pô, você, cara, pô, cariópsia, tá, que bacana, pô, cara, você, pô, que isso, pô. Tato, deixa eu contar uma coisa, antes da gente começar aqui, deixa eu contar uma coisa pra você, tá um pé de cana, é esse Lucas, claro, bicho, enquanto a gente fica na live aqui, teve uma live que ele tomou 23 long neck, tá, o que é isso, não? Ele abriu a boca, só bebeu. Não, mas, ó, vou te falar, só pra me defender um pouco, não falando isso tudo, mas, sinceramente, foi uma aula. Aí, o Portilho falando, eu não consegui, eu não consegui, cara, o Portilho, quando ele anda lá no banco, assim, você conversa com ele, é tipo, sabe quando aquele e-mail faz assim, bum, sabe? É assim, o cara, em cinco minutos, ele fala pra você o que tem que demorar três dias pra aprender. Ele é muito bom, eu acompanho ele também, ele é muito bom. Quando ele fala, eu fico quietinho só pra aprender. Bom, vamos lá, vamos seguir a pauta aí, que não tem, que não existe, mas eu crio na hora a pauta. Tatu, o Ibromation é bom aqui, mas nas últimas duas lives, a gente trouxe o Nicolas do BTG, que é especialista em cripto, e na passada a gente trouxe o Portilho, que também é um cara que é especialista em cripto, não só em cripto, ele gosta muito de opção e outras coisas também, mas o amor dele é cripto, tanto é que ele fala que quem não tem Bitcoin não tem nada, né? É o lema dele. E eu venho acompanhando, o Buca anda falando, gosta bastante de cripto, né? Venho olhando bastante. Até teve um dia no almoço que a gente estava, eu não lembro se você estava, acho que você não estava nesse almoço, estava eu, o Ferri e o Pedrinho, e o Buca comentando que de Bitcoin e tal, e eu nem tinha dado esse boom ainda. Isso que eu acho interessante citar, que você vê como o cara quando tem uma visão de mercado, vivencia todo dia, skin the game todo dia, se prepara para as coisas, né? Ele tinha comentado, pô, estou com uma carteirinha de Bitcoin, estou pegando 3% do portfólio aí e está em Bitcoin, do pessoal, e nem tinha dado essa porrada, e deu essa porrada aí e nadou, né? Nadou de braçada. Qual que é a sua visão, Tato? Você anda olhando para isso também, você anda investindo nisso? Qual que é a sua visão de investidor em cima disso, cara? Cara, eu gosto muito de cases de assimetrias boas, tá? Você não precisa ser um grande conhecedor, um especialista para se expor. Eu já operei Bitcoin em exchanges no passado, e eu estava sem, nessa época que o Buca voltou, montou essa posição, eu montei uma posição ali que na época era um pouco mais de 5% aí do meu PL que eu tinha, e eu gosto, acho legal, mas é que a gente ia se meter, eu pensei assim, ó, eu tenho 100% para perder, no limite, Bitcoin não serve para nada e eu vou perder, tá bom, agora quanto que eu posso ganhar, né? Então, eu falei, eu posso multiplicar, e eu pensei já para frente, multiplicar muitas vezes, como vem acontecendo, eu paguei na época, foi através de fundo, eu nem cumpri o próprio Bitcoin, mas o equivalente é 12 mil e está quase 60, e eu ainda, e eu acho que já virou 5%, você vê como foi, dos 5%, eu fiz um outro aporte pequeno, já virou 20% do meu patrimônio hoje, mas eu vou manter a minha, o motivo que eu entrei, vislumbrando um longo prazo, vendo que pode ser uma coisa realmente disruptiva, porque tecnologia é muito difícil analisar, as coisas como você vê já foi, então eu falei, eu vou pôr um pé nisso aí, vou pagar para ver, quero ver daqui 10 anos e vamos ver o que acontece, porque meu receio sempre, eu brinco assim, né, eu convenci um amigo meu lá, semana passada almoçando, tomando um vinho, é um cara um pouquinho mais velho e tal, gente finíssima, ele veio me perguntar, ele gosta de carrão, ele anda de 911, ele toma vinhão e tal, eu falei, cara, ele falou, e Bitcoin, cara? Eu falei, deixa eu explicar, porque você tem que ter um pouco de Bitcoin, porque se isso aí realmente for uma coisa que no futuro seja realmente a moeda, o melhor laço que você tem por não gerar inflação e tal, eu brinquei, vai ter tanta gente que vai ficar rica, que eu falei, esse vinho caro que você toma, esses carros que você gosta, vai explodir de preço, vai gerar uma puta inflação, você não vai conseguir acompanhar, ele falou, cara, você foi o primeiro cara que me convenceu, eu vou comprar essa semana. Você sabe, Tato, que toda semana alguém tenta me convencer que eu tenho que ter Bitcoin, dentro dos meus investimentos, e eu sou um cara meio que se eu não sei o porquê se movimenta algo, eu fico totalmente com o pé atrás de ter capital investido nisso, mas eu confesso que semana a semana eu venho lendo mais, venho estudando mais sobre isso, ainda não coloquei no meu portfólio Bitcoin ou qualquer cripto, mas eu confesso que semana a semana eu vejo que eu acho que talvez eu esteja perdendo um pouco de tempo aí em cima disso. Eu acho, sabe o que acontece, eu até estava brincando com o que eu estava falando, eu falei, meu, quando você estuda tecnologias, coisas disruptivas, você acaba aprendendo com gente muito inteligente, você vê umas lives, alguns vídeos, que os caras são assim, ou você fala, esse cara ou ele é maluco, o pneu pode internar, ou o cara é um gênio completamente fora da curva, então você aprende, é prazeroso. Eu até brinquei, falei, pô, não é igual o nosso mercado aqui, que você tem que ficar estudando essas ações, só pepino, política, CPI, é uma confusão, cara. Eu falei, lá é tão mais legal, me sinto tão mais inteligente, sabe? Mas eu acho legal, eu gosto. Eu acho que quanto mais você estuda Bitcoin, mais você vê que tem um fundamento. Se vai dar certo ou não, ninguém sabe, mas tem um fundamento e é um negócio bem interessante. Deixa eu fazer uma pergunta no sentido, não da tecnologia, porque assim como o lápis ainda está começando, eu, cara, eu estou, passo de crença total, então, assim, sou um dos mais leigos ainda, também estudando, assim, porra, muito atrás de tudo. Mas, assim, o meu ponto, assim, até para o Tato, para entender um pouco a cabeça mesmo do investidor, né, cara? Pô, você é um cara que, assim, você, pelo que eu entendi, você é um empresário e aí você tinha o interesse do mercado financeiro, pô, mergulhou e foi para dentro. Então, você, essa... O Tato é o contrário, né, Tato? Se eu não me engano, você era agente autônomo antes, né? Eu era só como empresário, ele virou empresário junto com o mercado, né? Sim, eu sempre fui agente autônomo, desde 2005 eu trabalhava na corretora intra, na mesa, de autônomos lá e depois eu fui para a XP e na XP eu virei lá em 2015, virei sócio da Faros, que a gente transformou. Pô, conheço, conheço. E eu fiquei na Faros até o ano passado quando eu resolvi aí virar a chave e para o TC lá, que eu sou amigo do pessoal há muito tempo, eu gosto, acho eles geniais, me ajudaram muito a ganhar dinheiro antes, eu falei, com eles que eu vou. Tá bom. Não, porque a minha pergunta, na verdade, era mais, assim, uma troca de ideia. Muita gente pergunta aqui, cara, essa discussão muito do quanto o carregulho, cara, tem que ter no risco, né? No sentido de ficar rebalançando carteira. Aí você citou uma parada, porque você falou, pô, eu tinha 5 para 20. Então, assim, no início você falou, no início era aquela cabeça de opção, né, cara? Tipo assim, eu vou comprar um pó, se eu perder esse pó, beleza, os 5% do meu portfólio eu perdi, tá bom, eu tô no jogo. Essa é o, né, pô, tese inicial. Mas agora o teu pó deixou de ser pó, né? E você, agora, pô, engordou pra caramba, já fez 20 pulso e dá tua carteira nisso. Virou a minha maior posição. Não tenho, a minha maior posição é isso agora. Até dá medo um pouco quando eu lembro disso. Então, é, então, mas a pergunta era muito nessa linha, até pra pegar no gancho de todo mundo que, pô, deve perguntar pra vocês pra caramba, né, bicho da pessoa física e tal, assim, cara, o momento de você ficar recalibrando, de você, pô, às vezes colocar um pouco no bolso, o Lattes é muito dessa escola, né? Eu falo assim, puta, o Lattes, como é que é Lattes? É grana? Como é que é? Lucro. Lucro bom é lucro no bolso, mas é até a minha pergunta que eu vou fazer daqui a pouco pro Tato aí, porque, é, bom, o Tato conhece o meu perfil, sou um cara mais girador, até faço uma ou outra operação um pouco mais longa aí, de longo prazo, e no meu longo prazo é uma semana, né? Mas, enfim, mas conclui, daqui a pouco eu vou perguntar pro Tato. Não, então, era mais pra pegar essa cabeça, assim, pô, você, né, você tem tua carteira lá, você falou, pô, cara, tô aqui, hoje tá 20 e pulsa, aí pergunta cretina mesmo, né, pô, por que não ir pra 15, botar um pouco no bolso, manter grande, né, pô, 10 é coisa pra caramba, dado a quantidade de interrogação que ainda existe, tudo bem que a simetria de informação agora já não é igual a quanto você colocou lá o pó, tem muito mais conhecimento, o mercado evoluiu pra caramba, mas, assim, uma pergunta mesmo assim, de curiosidade, entendeu? É, cara, Bruno, seria o certo, tá, e geralmente com ações eu faço isso bastante, vou recalibrando ali conforme as ações vão andando e tal, mas no caso do Bitcoin, eu me propus, quando eu coloquei essa grana, eu quis realmente vislumbrar um longo prazo, pra ver o que vai acontecer, eu sempre penso assim, o que tá em julgo aqui não são os 20%, são os 5 que eu coloquei no começo. O certo é rebalancear assim, você tem razão, 20% é uma posição muito grande, não é pra colocar, acho errado, quem vai se expor já coloca 20, eu tô com gordura pra queimar a rodo, mas, cara, estudando é um negócio que, sinceramente, é apaixonante e não vou fazer, mas a vontade é de comprar mais, inclusive, não é de vender, mas você tá certo, mas como eu vou falar, eu quero ver daqui 10 anos, porque isso aí tem que valer, isso tem que valer zero ou tem que valer alguns milhões de dólares, é simples quanto isso, zero, porque não serve pra nada, ou realmente é limitado e reserva de valor, ferrou, tem que valer um milhão, dois, cinco, não dá pra saber, então eu vou arriscar aí. Mas na carteira só tem bitcoin ou tem mais alguma outra aposta aí? Cara, eu fiz um... O Tato gostava de oi, não sei se ele gosta ainda. Eu não posso falar mal de oi, tá? O cara gosta de assimetria, porra, vamos discutir assimetria, acho porrada isso. Não, é assimetria, cara, perder pouco pra ganhar muito, é isso que dá pra ganhar dinheiro no mercado, entendeu? Mas hoje eu tô com uma carteira, Lucas, bem difícil, cara, eu sou um cara que sempre opero muito concentrado, pra entender o case a fundo, ir pro pau ali e vambora. Agora, o meu case hoje é Brasil, acho que o Brasil a bolsa vai andar, então não tem nenhum papel específico, inclusive acho que eu nunca tive tão diversificado, eu tenho várias ações, eu devo estar com mais de 10 ações, empresas que eu acho boas e que eu acho que vão andar com o Brasil. Então tem hora que, pô, a hora que a bolsa esticar lá pra 150 mil pontos, vamos achar o que ficou pra trás, mas agora acho que vai andar em bloco, entendeu? Pô, e só pegando esse gancho, porque se o Lato começar a perguntar, a gente tá fudido, ele vai falar pra garaca. Não, assim, e pô, Tato, fala um pouco assim, sua cabeça, se você é um cara que opera, bom, beleza, sua carteira tá diversificada, 10 papéis, pô, acho tranquilasso, tem gente que às vezes tem 25, né, 30, eu falo, pô, aí me perdi. Mas assim, se é um cara mais assim, tipo, small cap, cara, de pegar algumas coisas assim, ou você tá mais na liquidez mesmo, assim. Cara, hoje eu tô, hoje deve estar meio a meio, eu tenho uns papéis, puta, que eu gosto muito, Bepac aí, do Lucas, é, Lucas sócio. Eu não posso falar, eu não posso falar, mas somos dois. Eu conheci o Lucas um dia num bar, aí eu falei, meu, eu vou comprar Bepac, os caras são inteligentes demais nesse banco. Então, eu tenho uns papéis ali, pô, Vale, meu, eu tenho Vale, não dá pra vender Vale, cada hora ela fica melhor, ela fica mais cara e dá vontade de falar, meu... Ô, Tato, você sabe que eu demorei muito tempo na minha vida pra montar uma carteira, hoje eu tenho uma carteirona até que parruda, meu maior arrependimento dentro do mercado financeiro, eu tenho olhado pra Vale a 70, visto o minério, falo, pô, o minério vai continuar porrando, eu gosto muito de commodities, tudo muito commodities, falei, pô, o minério vai continuar porrando, mas, puta, Vale 70 tá caro, não vou comprar, pô, você bateu aí, pô, não para de subir, né, meu? Eu comprei ela no momento, eu acho, porque eu tava assim, eu falei, meu, vou comprar, porque eu não aguento mais papel, a Vale não para de subir, eu falei, não aguento mais ver esse papel subir sem eu estar junto, entendeu? Eu comprei e ela só melhora, meu. Daí, Bepac, Vale, eu tenho posição... Então, são os papéis que eu acho que, obviamente, eu não acho que os papéis vão dobrar, embora eu acho que Bepac possa dobrar num prazo um pouco mais longo, eu não acho que, obviamente não esse ano, mas eu acho que tem um potencial aí, eu acho que o Bepac vai ser, o Pactual, o BTG vai ser o maior banco do Brasil, vai passar todos esses bancos e acabou. Ninguém te deu a minha cabeça, porque os caras são muito aviados. Assina embaixo, cara, assina embaixo. Eu tô com a minha carteira aqui, eu deixei ela aqui, ó, deixa eu ver. Tô apostando em Elete aí, peguei bem Elete nesse papo de privatização. Mas você fala pela privatização, Tato? Quando eu comprei ela lá nos 30, eu sempre achava que Elete nos 30 era barato, daí ela subia e não comprava. Daí, quando eu fui lá nos 30, até teve um dia que deu um socadão, sei lá que foi parar nos 27, 26, mas depois voltou e comprei nos 30. Cara, a empresa já se justifica, não é empresa ruim nesse patamar de preço nos 30, tá? Então dá pra carregar. E ela tem essa opcionalidade, que é, falando e voltando a falar de assimetria, o que que pode acontecer com Elete se realmente... No Brasil tudo é complicado, a gente não pode criar expectativa, do nada vem umas canetadas malucas, vem tipo um STF, não vai privatizar e acabou, beleza. Mas vai que privatize. Aí eu nem sei dizer pra quanto vai isso aí. Então, mas nessa linha, a galera que me pergunta de Elete, eu sigo essa linha de raciocínio. Dizem, cara, a gente não... Assim, a verdade é a seguinte, pô, fazer... Alguém falar que, pô, fez o baloeixo de Eleto Brás? Cara, é porra... Cara, fala, tem coisa pra caceta lá dentro. Puta, assim, baloeixo de Eleto Brás é, cara, é mais arte do que qualquer outra coisa. Dito isso, a minha é muita nessa linha, cara. Eleto Brás é uma opção. De forma análoga, a tua cabeça do Bitcoin lá, óbvio, são bichos, animais que compram dentro de frente. Você, pô, cara, bota alguma coisa de, sabe, 3%, 4% que você se perder, você não vai ficar pé da vida. Mas, pô, coloca lá, entendeu? Exato. Tem um... Deixa lá e vamos ver o que acontece. Tem um papel que eu tô ganhando bastante, que é a Amelius. Amelius... Olha que interessante, cara. Eu, quando... Pô, abriu essa empresa, eu falei, ah, eu até pensei, olha os micos que vêm pra bolsa, cashback, porcaria isso aí, cara. Demorei. Daí comecei a olhar, elas... Quando o negócio dos cartões com o Banco Pan-Americano deu uma rasgada, eu falei, pô, isso aí tá com cara que vai andar. Porque tava aquele... Todas as techs andando. E pra mim passou a euforia, começa a destacar as melhores e eu acho que nesse... Nessa primeira leva de techs aí, a Amelius se consagrou como, na minha opinião, obviamente, como a melhor empresa aí. E daí, sem entender do business, eu assisti uma live com o Israel Salman, que é o CEO lá, o fundador. E muito na linha... Eu fico brincando do BTG, mas eu falo sério pra todo mundo. O Esteves, pra mim, é um gênio e eu quero ser sócio dele. Eu não quero analisar balan, não quero nada. Eu já sou, hein? Você aí, você aí, você tá vendo? Porra, meu. E daí, a Amelius, eu falei, cara, esse Israel aí, esse cara é um animal. Parece um louco com essa empresa. Ele falava com brilho nos olhos o que ele ia fazer. Eu falei, meu, tem que comprar essa empresa. Daí, eu já tinha operado ela, puta, peguei um puta trade, mas no giro, ganhei dinheiro. Quando voltou ali pra 23, eu falei, meu, eu tenho que comprar. Comprei no 23, infelizmente comprei pouco. Quando começou a subir, eu dobrei nos 33. Já tinha subido 50%, dobrei a mão, postei lá nos PC, na entregaria, o nego falou, você tá louco, você tá comprando no high, quase no high e tal. Eu falei, beleza, tô louco, deixa aí. Já dobrei, quer dizer, então meu médio ficou subindo 5 de ganho. Agora eu dobrei o lote, já tá de novo 50. E eu acho assim, até postei no Twitter esses dias, me parece um daqueles casos que não vai parar de subir. Sabe que você olha e fala, não é possível que essa empresa tá subindo de novo? VEG, por exemplo. Você fica todo dia, que raiva que eu não tenho isso aí. É tipo o Banco Inter também, né? Tipo a BID, Banco Inter, cara. Você olha aqui lá, você fala mesmo. Bitcoin, o famoso Bitcoin. Bitcoin, meu amor. Pelo amor de Deus. O mercado tá comprando, então eu gosto muito desse case também. Tem uns cases aí. Tem uns... Mas você sabe que é muito perfil isso aí, né? Eu, por padrão, a vida inteira girador de mercado. A vida inteira. Aí, desde o ano passado, começando a montar carteira e tal. Puta, pra mim foi um ano muito bom de carteira ano passado. Nem imaginava fazer esses números em ações, porque, pô, acostumado com alavancagem absurda em futuros, é o meu coro, é o que eu gosto. Só que eu gosto do giro. E eu ainda não tenho esse... Eu digo perfil, porque não é nem questão de culhão, é questão de perfil, de conseguir carregar algo por muito tempo. Porque aí vem aquela minha pergunta com o Bitcoin. Você falou, pô, coloquei 5% na época do meu PL e virou 20, né? Eu não consigo ver isso, Tato, e não fatiar. Pô, pelo menos no mínimo risco que eu corri, coloco de volta no bolso e aí sim eu deixo correr essa questão. Sempre foi seu perfil? Porque acho que você não tem muito perfil do giro como eu tenho, né? Ou você foi evoluindo com o tempo isso? Eu acho assim, Latus, na verdade, é que você é bem raiz no giro, né, meu? Aí é difícil, mas, na verdade, o mercado que te fala o que tem que fazer, você não pode chegar, na minha opinião, chegar e falar, hoje eu vou girar. Agora, o mercado te fala. Então, eu falo assim, pô, você tá cheio de... Por que você dava a win, agora você tem 10 ações, 15 ações, mas que a win, quando o mercado achar que eu tenho que dar win, eu vou dar de novo, sem... Vou pro pau. Agora, eu não tô vendo nenhuma empresa pra dar win, pelo contrário, acho que tem muita empresa boa pra comprar, diversificar um pouco o risco e surfar essa onda aí, porque o risco, na verdade, as pessoas... Você não precisa correr tanto risco pra ganhar dinheiro na bolsa, né? Eu já, porra, eu já dei desmorrado em opção. Pô, via varejo, quando pegou aquela rasgada, eu tava com opção, a vista, a win, long and short contra a bova e termo. Meu, aí explodiu, mas hoje eu não vejo nenhuma semestria pra fazer isso. Nenhuma. Era só via varejo, eu ficava lendo, eu sonhava naquele baianinho da via varejo o dia inteiro, cara. Mas hoje eu não vejo mais, entendeu? Pô, e cara... Deixa eu fazer uma pergunta, então, antes pro Tato, que essa porra é boa, antes do Lucas Praga. Daqui a pouco eu tenho que perguntar pro Lucas, senão vai ser Tato, não sei se tá vendo, o Lucas encheu três vezes o copo dele, cara. De um ish, né? Ele põe num copo e a gente não vê o que é, mas eu tenho certeza que é o ish, tá porra. O filho da mãe, ele bota o ish e aí bota a Coca-Cola pra disfarçar, sabe? Passa com uma latinha de Coca, assim, pra fingir que é Coca. Não, é cerveja, que isso. Faz mais uma coisa. E o deles, quando é cerveja, você vê a garrafa, não é? A long neck, quem fala, é um bula dele, né? Que é a garrafa de normal. Bota aí, é a garrafa de novo, não é? Não, dessa vez não, olha. Dessa vez tá devagar, ó. Essa aqui é... O que é isso? Ganhei essa aqui. Ganhei essas cervejinhas aqui, eu tô experimentando. Essa porra deve ser... Mr. Love. Deu ser sem glúten. Deu ser sem glúten. Deu ser sem glúten. Light beer. Ah lá, sem glúten, né? Essas porra aí. Não, não, tem glúten, tem glúten, tem glúten. Tem que ter glúten, cara. Cerveja não existe bem sem glúten. É que nem no McDonald's pedir uma maçã, cara. Não existe, pelo amor de Deus. Acho que nunca vendeu uma. Pô, você tem que... Pô, você fala bem cerveja... Pô, pelo amor de Deus. Pô, é... Você vai no McDonald's na maldade, você não vai pra... Ah, vamos comer uma saladinha. Pô, pelo amor de Deus. Mas é isso aqui. Não, eu ia levantar a bola, assim, porque nesse ponto que o Tato, lá dos comentários... Isso é por louquinha também, porque todo mundo aqui um dia já... Eu tô na física, né? O Tato tem mais liberdade. Eu, o Lucas, a gente tem mais compliance entre outras coisas, mas o Lato... O Lato, não. Mas, assim, eu ia perguntar, assim, eu ia jogar a bola pro Tato no sentido de... Cara, aquele investimento, aquele papel que, porra, te ferrou no teste do sono. Tu falou de Vervar, eu lembrei. Vervar, você tinha um call muito forte na época, né? Tava um pouco batendo o bumbo pra caramba. Mas, assim, algum outro que fez aquele teste do travesseiro do inferno, cara? Eu tenho isso aí, depois eu conto. Cara, não... Não, fora isso, eu... De concentrar muito, assim... Eu dei duas concentradas. Mas não vou falar de passado. Todo mundo já se ferrou lá no passado, também não precisa mais... É... Quem não tomou um ferro com a Equipatista, não sabe o que é bom. Não, mas acho que foi o mercado inteiro, né? O mercado inteiro. Acho que foi o primeiro ferro coletivo. Total, você não precisava nem falar nada, tá? Todo mundo saia pro bar, tava todo mundo chorando. Não tinha um feliz. Isso aí. Não, mas não. Essa concentração que eu tive... Eu tive, ó... Eu ganhei bastante dinheiro com o IRB o ano passado. Peguei um movimento bom. Também a WIM. Pra mim, parecia muito claro que a IRB ia subir. Foi quando ela foi até perto do... Parecia que ia recuperar. Na verdade, assim, eu operei bem, mas não soube sair. Devolvi bastante, mas ganhei bastante dinheiro. E recentemente, no final do ano, esse ano, eu tava com... Peguei bem o movimento de Oi ali, do 1,60. Foi até 2,59. Não zerei. Fui dizer... Aí eu fui fatiando lá. Fui fatiando, fatiando, fatiando. Até, tipo... 1,80, 1,90 eu tava vendendo. Mas na média ficou 2,20. Era uma posição all-in. Mas de estar assim... Porque o que me tira sono não é all-in. O que me tira sono é alabancagem. Eu sou muito assim... Eu sou muito disciplinado, cara. Eu aprendi a duras penas que você tem que ser disciplinado com alavancagem. À vista, tá lá. Deixa lá e vambora. Agora, alavancado... Eu sou muito assim, sabe? Puta, não vai. Eu estopo. Eu brinco que eu adoro perder dinheiro. Pouco dinheiro eu adoro perder. Alavanquei. Porque eu queria... Eu falo, pessoal, alavancar não pode ser um estilo de vida, né? Você tem que ter oportunidade pra alavancar. Quem fica toda hora alavancado vai quebrar. E quando você alavanca, você tem que ter uma convicção muito boa. Então, você teve a convicção. Você alavancou. E não foi, sai fora. Você já errou, cara. Você tava convicto e foi contra. Errou. E é difícil você ter essa humildade, né? Eu não tinha antivamente também. Hoje eu falo, meu... Mas você sabe que, na minha opinião, eu acho que é a mesma sua. E, pô, a gente convive com muita gente de mercado. Cara, o cara que aprende a perder é o cara que tem sucesso no mercado. Porque o problema é o seguinte. Você ganhar dinheiro não é o problema do mercado. Você vai dar umas tacadas, você vai ganhar. O problema é o seguinte. O cara, quando ganha uma vez, ele vai... Geralmente, ele dobra a aposta. Ele vai pra cima de outra coisa com o mesmo vigor que ele foi naquele que deu dinheiro pra ele. Só que aí, momento errado, time errado. O mercado volta contra ele. O que ele faz? Não aceita perder pouco. Exato. E daí vai ficando maior. Agora eu tô perdendo muito. É aquela coisa. Paguei 10. Cai pra 9. Ah, 9 eu não vou vender. Cai pra 8. Pô, se for pra 9 eu vendo. Pô, mas tava 9 ontem. Por que você não vendeu, então? Vai pra 7. A 8 eu vendo. Tem que pensar, cara. Você tem que estar preparado assim pra aceitar que várias vezes você vai estopar e depois vai subir. É que a gente, trader velho, já tá acostumado, entendeu? Eu nem me abalo mais porque eu sei que eu segui a minha disciplina. Às vezes você não segue a disciplina e dá sorte. Até ganha dinheiro. Mas no fundo eu fico assim, pô, legal, ganhei, mas eu não fui disciplinado. Eu não fico tão feliz assim. Agora, se eu perco porque eu não fui disciplinado, eu fico muito chateado assim comigo. Eu fico muito puto, de verdade. Mas você sabe que tem uma história que eu falo que foi o pior dia da minha vida. Foi um dia que eu fiz 300 pau no dólar, tá? E só que foi 300 pau fazendo tudo errado, tudo que eu sou contra que faça no mercado. Me alavanquei, trabalhei com lote maior, aceitei um puta trolha contra pra depois... Cara, foi o dia que eu fiquei mais puto na minha vida. Porque assim... Quanto que eu arrisquei pra ganhar aqui, né? Exatamente. É isso aí, né? Exatamente. E aí você fala sobre alavancagens. Pô, eu sou um cara que gosta de alavancagens. Futuros é isso. Eu opero... Minha especialidade no Brasil é dólar, super alavancado. Lá fora eu opero ACIP, petróleo e ouro, super alavancado também. E uma coisa que eu aprendi apanhando muito, tomando muito na boca, é que assim, alavancagem é a melhor coisa quando você respeita o que você faz, o ativo que você está atuando e sempre se preocupa em saber qual o momento de você estar alavancado ou não. Hoje em dia a gente vê uma coisa, principalmente com o pessoal novo que está entrando, entra em dólar, índice, as coisas que... Pô, às vezes você pega um dia, o mercado porrada, você faz um bom número ali. E o cara acha que amanhã ele vai fazer o mesmo número, só porque ele está ali alavancado e a alavancagem que está favorecendo ele. Não o conhecimento que ele tem sobre aquilo, não a disciplina e outras coisas, né? Então, eu sou um cara agressivo no mercado, muito agressivo, principalmente no dólar, sou bem agressivo mesmo, mas eu aprendi ser o agressivo controlado, né? Tem dia que eu sento na frente da tela, não sei o que está acontecendo, não confio no que está acontecendo e cruzo meus braços e não faço nada, né? Quanto a maioria não consegue fazer isso. A galera do giro acha que todo dia tem que sentar ali, abundir e tem que fazer dinheiro. E a mesma coisa no mercado de ação, essas coisas, né, Tato? Tu acha que não tem aquele... Quantos dias você não fica sem fazer nada, só olhando, só esperando? É assim, é o que eu falei, o mercado não é a gente decidir, é o mercado, cara. Eu gosto de day trade, eu acho que pode ganhar dinheiro com day trade. Viver de day trade eu acho mais difícil, mas eu acho que dá para ganhar dinheiro com day trade. Só que assim, o day trader acho que tem que operar todo dia. Não tem oportunidade todo dia. É, exatamente. É famoso não operar, é operar, né? Exato. Fica lá olhando, é um bobo a tela. Exatamente. Eu sempre falo que assim, eu considero o day trade a melhor forma de você entrar no mercado. Não, não... Por que é que eu falo isso? O pessoal bate em mim quando eu falo isso aí, fica puto comigo. Mas, basicamente, o day trade te obriga a saber muito tudo, o tempo todo, o que está acontecendo. O tempo todo você tem que estar informado com tudo o que está acontecendo. E... Então, isso vai te ensinando muito sobre mercado. Só que o cara que começa com day trade, ao longo do tempo ele começa a ter sucesso com isso, ele percebe que ele também tem que se transformar num investidor. Ele precisa começar a ter carteira, começar a ter outras coisas. Por quê? Porque não é todo dia que você faz day trade. Não é todo dia que você tem a oportunidade de fazer day trade. O cara que senta todo dia ali, acha que todo dia ele vai fazer dinheiro no day trade, vai ter o dia que ele não tem nada para fazer, ele vai meio que se obriga a operar e fazer alguma coisa, e é o dia que ele devolve tudo de bom que ele fez. Tudo. Eu falo porque eu já fiz isso muito lá no passado. Tem gente que você fala, puta, eu queria estar acordado com dor de barriga para ficar em casa, não ter medo de fazer essa merda aqui. É verdade. É verdade. Então, eu enfatizo muito isso nesse aspecto. Então, pô, construí tudo que eu tenho na vida com day trade, tudo, mas antes tomei muita porrada e depois eu aprendi que não é todo dia que se faz. E não ter essa obrigação é importante, porque sempre vai ter o dia bom e vai ter o dia ruim. O dia ruim, se eu não estiver presente, é melhor. Mas se eu estiver presente, aprender a saber não fazer nada é super importante. É a mesma coisa com uma carteira, com alguma coisa. Às vezes, pega o ferro, eu acho o ferro fantástico nesse aspecto, né, cara? Porque quantas e quantas vezes eu não vi ele com uma carteira gigante, o mercadão contra ele e fala, não, calma, não é o momento de fazer nada. Coisa que muita gente não teria esse equilíbrio, né? Mas aí é conhecer o que se faz. Isso é um pouco louco também, né? É importante também. Cara, assim, a gente que opera mercado, a gente só tem um objetivo, ganhar dinheiro. Eu quero terminar o ano melhor do que eu comecei. Se eu já dei várias porradas, eu brinco, ah, você saiu de tanto, foi pra tanto. Legal, mas nunca foi meu objetivo, sabe? A circunstância me deu essa oportunidade. Se você falar assim, faz de novo, porra, não faço, não dá pra fazer de novo aquilo, entendeu? Mas as circunstâncias, então, tem que ter calma. O mercado, assim, eu sempre falo, se pegar meu histórico dos últimos anos, muito provavelmente três meses dos doze meses do ano que me deram rentabilidade do ano inteiro. O resto eu fiquei lá trocando figurinha, ferrando e tal. Tem que ter paciência. Vou dar um exemplo pra você, Tato. Só pra você ver como é o meu perfil, aí você vê que, apesar do time é diferente, deixa eu falar que fodeu, né? O cara não, o cara não... Eu quero saber o que você está fazendo. Depois do pessoal, depois do pessoal, depois do pessoal, depois do pessoal, que eu estou muito bem, o que eu vou fazer, Tato? Eu prometo que eu falo. O cara não está bebendo, porra. O Lato vai começar a contar a história. Eu vou levantar e vou pegar uma cerveja, peraí. Não, o exemplo é simples. Vou dar um exemplo pra você. Essa semana foi uma semana meio travadona pro dólar, né? Segunda meio travada, terça meio travada, quarta meio travada. Eu me apego muito a entender o que está acontecendo. É o que eu chamo de contexto. Macro, micro, doméstico. E às vezes minha cabeça entra em parafuso, porque pega Brasil, tanta coisa que acontece, tanta coisa que você tem que olhar ao mesmo tempo. Enfim, semana fraquinha. Eu tenho um objetivo diário e um objetivo semanal, né? Pô, semana não fiz quase nada, terça não fiz quase nada, ontem não fiz quase nada. Aí você pega hoje. Ah, vai te catar, Bruno. Até o Tato foi embora. Até o Tato foi embora. Não, tem só pegar o negócio aqui. Não, o que que acontece? Fui pra sentar uma semana inteira. Ontem saiu a decisão de política monetária. Eu já imaginava que isso pressionaria o dólar. BC vai lá e diz que vai ter mais uma alta de 0,75. A gente estava pronto pra isso. Hoje o dólar porrou pra baixo. Arrebentamos de vender dólar. O que acontece? Um dia valeu a semana inteira, né? O que acontece com você? Às vezes um mês vale três meses de expectativa que você estava, né? Olha lá. Põe o rosinha, os batonzinhos que você tem. Eu vou aqui, eu vou pra ti, né? Deixa esse dólar cair, né? Deixa ele. Esse dólar vai até onde, hein, meu? Esse dólar aí, puta, eu não peguei essa queda. Eu tô muito... Então, a gente pegou a queda inteira hoje. Hoje foi bom, hein? Foi maravilhoso. Maravilhoso. E aí o que acontece? Pra gente é o clássico do que acontece no mercado. É o contexto aliado ao movimento, cara. A gente soca até não querer mais. Mas o que eu quero dizer com isso? Semana inteira, pacientão, tranquilo. Um cara do meu perfil que é mais agressivo. Nem um dia, praticamente, nem perto do que é a minha meta diária. Hoje você vai, arrebenta e você faz a meta da semana em um dia. Mas por quê? Porque eu me protegi e saí vivo em todos os outros, né? Exato. Então, assim, pô, Latos é bom em day trade? Se for parar pra pensar, eu sou bom em me gerenciar e me controlar na frente da tela, entender o que tá acontecendo e saber o que não tem que fazer também, né? Cara, porque você não perder dinheiro é uma arte. Isso é o mais difícil. Ganhar, beleza. Todo mundo ganha. Você falou isso, eu acho. Não perder. Não adianta na hora da oportunidade que tá todo estrupiado, ferrado já, entendeu? Então você tem que falar, opa, na zaga ali, sabe? Tô dando bola, vamos ali. Fala aí. Foi mal, fala aí. Depois eu falo, Lusquinha. Vai lá, vai lá. Foi mal. Mas aí, Lusquinha, fala aí, meu. Você tá meio caladão. Eu tô achando que você tá meio... Porra, cara. Ô, Brunão, a gente pode falar ou o Lato fala? O Lato tá aqui, ó. Vai deixar a gente falar ou não? Vamos. O Lato tá aqui. Vai, deixa eu continuar. Não, não, não. Acho que, assim, é... É até o Tato, assim, do meu lado aqui, inclusive pro pessoal lá que acompanha bastante, é muito bom escutar isso, né? Nessa questão de perder. Porque muita gente fala assim, ah, putz, tô com acerto gigantesco, tô com 80% de acerto nos meus treinos. Aí eu falo assim, tá ganhando dinheiro? Não, tô no 0x0. Pô, então tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, você me conta. Mas é isso. É o famoso dia de fúria. Ele faz a cagada num dia, ele fala assim, aí, putz, tem uma galera que às vezes quer fazer um martingale. Ela fala, não, pelo amor de Deus, não faz isso. Pra mim, você tá errado, você tenta acertar e você quer aumentar a sua mão. Sua mão, sua mão. Outro dia eu recebi uma mensagem que ela fala assim, ei, 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 ei. Beijão. Ó, muito melhor que o Bruno, por favor. Eita. O que que eu estou falando desse tamanho? Que tato, bicho. Pala aí, contato. Gabizinha, beijão. E aí, Tato, que bom te ver por aqui também. Tô adorando aí o trabalho de vocês, parabéns, viu? Vocês estão voando. Muito obrigada, muito obrigada. Só não gosto do trabalho do Bruno, tá? De resto, tá tudo certo. Assume aí, Gabi. O que? O que que é pra comprar? Conta a sua carteira pra gente aí, vai. Fala qual que é a sua carteira aí. Não, é segredo master. Porque se eu contar, fica perigoso. Vou ganhar de vocês aí, ó. Eu não duvido, eu não duvido. É, gente. O Bruno me dá todas as dicas aqui. É, aí não vale. Tem que passar umas dicas pra nós aí. É, tem os segredinhos, né? Ele conta, assim, os negócios, mas... Tchau, boa. Beijão, Gabi. E aí eu pergunto pro pessoal, vocês querem ser vencedores ou querem ganhar dinheiro? Porque, assim, no mercado é muito fácil você falar, puto, tô... Sou vencedor. Acerto 90% do meu straight. Tá ganhando dinheiro? Não. Aí, então, você não tá ganhando. Você tá perdedor. Mas sabe o que acontece? Ô, Tato, quantos anos você levou pra começar a ganhar dinheiro de verdade no mercado, cara? Cara, o pessoal brinca. Nossa, Tato, você ganhou muito dinheiro em dois anos, dois anos e pouco. Como foi? Falei, não foi em dois anos. Quinte. Foi dois ganhando e treze se ferrando, entendeu? Ó. É exatamente isso que eu falo. Tenho 20 anos de mercado, né? Desde quando eu comecei. Desses 20 anos, cara, uns 10 a 12 anos aí, foi perdedor consistente, cara. Até aprender o que era pra começar a fazer dinheiro no mercado. Então, mas essa é uma parada foda pelo seguinte, né? Assim, quando eu operava pra fundo, né? Pra multimercado, pô, tinha limite de risco e tal. É diferente de operar long-only. Mas o ponto é o seguinte. Primeiro, quando você... Cara, quando você tem que estopar, estopar porra. Brabo, perdendo muito. Não. O teu psicológico fica ferrado. E pra você voltar, cara, é um inferno. Porque aí você volta pequeno, você volta, porra, devagar. Você volta ali com aquele, né? O estômago fica, porra, ruim, né, cara? E esse ponto do Tato é porrada pelo seguinte. Você, quando você começa a ter muita convicção no teu processo, que você tá bem azeitado, aí vem o resultado porrada. Só que até você chegar lá, é uma caminhada. Então, a galera hoje em dia, né, cara? Eu não sei a opinião de vocês, né? A galera tá querendo fazer muito esse atalho, né? Mas é um... Pra você ganhar convicção no processo, cara. Eu não tenho experiência nenhuma, vivência de mercado e acho que... É o que eu sempre falo. Bigão, desculpa. Você acha que com três meses de mercado, você vai querer tirar dinheiro meu de 20 anos de mercado? Não vai, cara. Não vai. Não tira, não tira. Não tira. É isso que eu disse. Não tira. É isso, né? Mas sabe o que eu queria? Nós, nós quatro aqui, a gente tem um adendo, um complicador, porque a gente se expõe, né? A gente fala nossas opiniões. A gente fala o que a gente tá fazendo, ou no caso de analistas, falando o que é pra fazer. E, cara, quando você opera quietinho, putz, errei, zerei aqui, ninguém viu, tá tudo certo. Agora a gente se expõe e é muito assim, é difícil você voltar... E ter a humildade e falar, galera, aquilo lá eu errei e não acredito mais. Quando eu tava win em Oi, eu falei pra Deus e o mundo que era Oi e acabou. E quando eu falei que eu zerei, mas como assim, você não era a melhor empresa do mundo? Foi, era, mas eu acho que... Tô uma pedrada, tô uma pedrada. Porque a pessoa acha que você pode errar. Foi, errei. O case se mantém intacto, mas a gente tem o feeling do momento na bolsa também. Outras coisas iam correr, eu sabia que a Oi provavelmente ia ficar parada. Eu ainda agacho o case bom, tenho a posição, vou voltar maior, mas não agora. Não tem nada pra acontecer na empresa. E tem coisa que tá correndo, eu não vou ficar olhando passar, entendeu? Só que a gente tem que ter a humildade de falar, errei, pronto. Esse é um ponto bom também, que eu sinto, né, cara? Dependendo do... Assim, primeiro, é... Bom, o horizonte de investimento aqui são bem... Me parece, pessoal, o do Tato aqui, talvez seja um pouco, né? Um pouco dos dois. O Lattes é um cara mais... Olhando ali curto prazo, o Lucão... Uma semana do Lattes, pô. É, três minutos, né? A semana não dá, cara, que é isso? Olha, que é isso, é muito curto. Mas, assim, o... Por exemplo, dependendo do book, enfim, que você tá fazendo, assim, você respeita o teu... O teu processo que conversa com o teu horizonte de investimento. Esse ponto que o Tato falou é bom, porque a galera fica... Pô, por que que o papel não anda? E, assim, galera, o mercado brasileiro, o pessoal fica discutindo, o mercado brasileiro, ele é pequeno. E o mercado brasileiro, ele opera de forma temática. Aí a galera pode me falar se eu tiver errado. Então, assim, tem uns grandes temas na mesa. Hoje o tema é comote a tudo, o resto é nada. Aí alguém até perguntou aqui, pô, por que que o pessoal da Exame reduziu o Vale? A gente tinha a recomendação de carregar 15% da carteira recomendada em Vale. 15. Então, a gente carrega... Errou, 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 errou. Estou brincando. Não, a gente tem essa carteira há um ano. A gente começou com 10. A gente foi para 15 no meio do caminho, com o Vale já tinha andado uma porrada. E a gente agora saiu de 15 para 13. Por quê? Porque esse ponto do Tato, a gente começa a ver outras assimetrias interessantes olhando para o mercado doméstico agora. Pô, por que que não está andando? E aí vem esse ponto que... Cara, o mercado é temático. Oi? Você tinha muito catalisador ali, muito evento. Então, são outras coisas que... A partir do momento que você tem que estudar, tem que saber o que está acontecendo com a empresa, você tem que entender o que vai fazer aquele catalisador gerar o valor esperado. Outra discussão é preço. Pelo preço, o teu horizonte de investimento pode ser, sei lá, 5 anos. Mas, de novo, tem que calibrar. E a gente tem que pensar o seguinte, a gente tem que acompanhar a empresa, não o valor das ações. Pouco interessa. É, eu falo assim... Pô, eu tenho exposição hoje no setor de construção civil. Não, está apanhando. Está meio no preço, mas está apanhando tal por causa do CDI. E eu acho exagerado. Mas as empresas que eu tenho, eu estou vendo elas. Pô, o resultado foi bom. As prévias operacionais estão boas. Eu falo, meu, uma hora vai para o preço. Está apanhando, porque o setor está apanhando como um todo por conta dos juros. A hora que acalmar, as empresas boas vão subir. Então, você tem que acompanhar a empresa. A pessoa fala, oi. Eu falo, ah, mas a Oi, o leilão da Infracor foi uma decepção. Decepção para quem? Para o mercado, que criou expectativa. A empresa só falou que ia vender a parte infra. E ela me entregou o que ela falou. Ela não falou que ia vender por tanto. Ela falou, vou vender. Vendeu. Daí, o mercado ficou decepcionado. Pô, meu, cresce, né, cara? A empresa está indo, mas está sem momento. Mas o que eu posso dizer assim, eu tenho oi, gosto do case. Não tenho posição maior, pelo que o Bruno falou. E tem outras coisas correndo. O mercado é temático, completamente temático. Quando é tech, vira para tech, os techs saem subindo que nem um foguete. Ah, agora tech não é mais legal porque eu subi. Agora não sei o quê. É temático. Pô, mas o case está lá, a empresa está entregando. E no final do dia, o preço da ação tem que convergir pelo que a empresa está fazendo. É tão simples como isso. Obrigado. Não, e é verdade. E assim, o Tato está falando em ação. Mas você pega a gente que opera muito futuros e tudo. Cara, o que gera movimento nisso? Qual é o motivador para cair ou subir? Essa é a preocupação o tempo todo. É o que eu faço em cima desses caras que é olhar mais para a economia ou dólar? Eu tenho que olhar para todos os aspectos da economia para entender o que movimenta ele. Uma empresa é a mesma coisa, né? Você vai olhar para o cenário da economia, o setor que ela está, o que é positivo ou negativo para ela, dentre outras coisas. Por isso que eu falo. O mal é o seguinte, Tato. Sabe o que é? A galera acha que é só ter um setup mágico que faz tudo automaticamente e ele vai ganhar dinheiro no mercado. Ele não precisa estudar, não precisa entender. Lá vem ele, lá vem ele, dá a pancada dele no gráfico. Ô Lucas, não estou criticando nada. Eu estou brincando, estou brincando. Depois da última nossa live. Foi boa demais. A última live... Jogar um álcool já. Não, não, calma aí. Calma aí. Da última live aqui, depois de lá. Você acha que existe o setup automático que faz ganhar dinheiro no mercado? Mas não existe de nada. Cara, aquela coisa aqui, nem eu brincando, né? Ah, eu descobri uma maneira de ganhar 300%. Se eu descobrir, eu vou ficar quieto. Pensa assim, eu descobri a máquina de fazer dinheiro. Vou contar para alguém? Não, exato. Claro que não. É óbvio. Exato. A gente tem... Quem é sério no nosso mercado, a gente tenta levar conhecimento. Sim. Ajudar as pessoas. Não existe segredo, a não ser de se dedicar e aprender. Não tem. Realmente, se eu tivesse um setup, um computador, um robô. Ah, o robô. Nosso robô... O robô dá nada. Se eu tivesse um robô que ganhasse 300%, eu não fazia mais nada e nem saia. O carro quieto, acabou. Mas sabe uma parada que eu... Eu não tenho uma parada que eu... Eu não tenho uma parada que eu... Eu não tenho uma parada que eu... O mal do... O mal do Luceno Zafim foi contar, né, Tatu? É. O robô da... O que que é? Ele era da NASA? Não, olha. Ele era da NASA. O robô da NASA. Da NASA. Da Key Option. Meu Deus. Pessoal, muito legal. Mais de 400 pessoas. Eu queria pedir o seguinte. Pessoal, para esse dia é nosso trabalho, printa aqui, marca a gente, posta no stories. Eu vou reprimir. Claro, sim. Vamos lá. Muito legal. Tá muito bom o bate-papo. Se você gostou, comenta. Tá muito legal. Mas eu sou a aprender a ser blogueiro assim, Tatu. Eu esqueço de falar tudo. Ai, que alvo. Eu sou criado ferro, né, meu? Ferro é... A gente não pediu aviãozinho nem na metade da live. Daqui a pouco a gente vai... O pai passou de 500, meu. Muito legal o pessoal ficando aí. A gente é muito ruim. Pô, agora esse... Eu vou dar uma sugestão. Não precisa ser semanalmente, mas uma periodicidade a cada 15, a cada um mês, a gente fazer essa mesma live toda vez. Fechou. Você tá convidado. Fechado, hein? Você tá convidado. Fechou. Agora, pô. Agora, eu queria te perguntar assim, uma coisa que até... Aí, para os três aí também, Luquinho, todo mundo... Deixa o Lucas falar primeiro, Lati. Porra. Enquanto você tá falando, eu vou pegar uma cerveja. Eu tenho uma cerveja. Segura aí, calma. Pô, eu tô tomando uma cerveja aqui e... Devagar. Não, porque esse ponto do Lato, do Tato, que ele comentou sobre a questão de compartilhar, né, conhecimento, assim... É porque, porra, a galera fica também com uma coisa meio... A galera, às vezes, fica com uma coisa meio mística, né, inatingível. E o que eu acho legal é assim, pô, é possível todo mundo correr atrás e conseguir, pô, fechar esse, né, esse gap de conhecimento. Agora, minha opinião, tá? Porque, pô, eu trabalhei em asset banco a minha vida inteira, né? Eu tô aqui conversando com um investidor, né? Pessoa física, aparelho, enfim, tudo. Pô, de um ano pra cá. Então, não tenho essa... Você já tem essa penche aí, esse negócio. Uma dificuldade que eu sinto, cara, é como melhorar o compartilhamento, assim, do mercado lá fora, entendeu? Porque, pô, como a gente é mercado emergente e a gente vai a reboque de muita coisa, esse lance de falar do lado de fora e trazer a galera pro que tá... pro que acontece aqui, sabe? Isso ainda tem uma dificuldade, né? Mas até pra ouvir vocês, assim, no sentido, pô, opinião, como é que vocês fazem, se tem alguma coisa que vocês possam comentar, assim, pra até pra... pra galera meio... Ô, Bruno, do meu lado aqui, a rotina é bem, digamos assim, puxada nesse sentido, né? É... E aí, eu concordo muito com o Lato, eu brinco com ele, mas eu concordo muito, porque muita gente acha que é só parar, respirar, olhar o gráfico, vir um homem, cabeça, ombro, vende, pronto, acabou, eu tô rico. Não vai, nunca vai ser assim, nunca. Nunca. Né? Até porque se você pegar a estatística disso, é uma estatística fraca. É... Mas eu acho que o contexto que ele fala bastante faz total sentido. E aí, por exemplo, na nossa sala, que a gente passa o dia inteiro ali online, o Dow Jones tá sempre do lado direito. E a gente tem quatro telas, né? Mais uma. Então, a gente fica ali. O Investing fica aberto com o Dow Jones, o S&P, Nasdaq, eu e os seus respectivos futuros, petróleo, ouro, bitcoin, Europa, Ásia. Mas, cara, eu tenho o Mover, que, pra mim, é a melhor ferramenta que tem, principalmente pra pessoa física. Pra mim, isso, assim, o Mover, ele consegue, hoje, por exemplo, ter pedido de auxílio de emprego. Ele só tô antes do broadcast. Então, assim... Legal. Eu deixo ali o Mover, eu tenho o broadcast, né? Então, eu deixo o broadcast também. Quanto mais... Tem o Vix também, e o Lucas Costa também na atenção. Então, assim, eu tô ali sempre... Cara, eu... Aí o pessoal até hoje brincou, falou assim, hoje a gente apanha junto com o Dow Jones, na hora que o Dow Jones sobe, a gente não sobe. Clássico. Mas é... Mas é isso. Então, assim, a gente tem que estar muito atento, porque... Amanhã tem payroll. Então, amanhã, meu amigo, o Lato sabe mais do que eu. Vai chacoalhar que nem um louco. Entendeu? Então, assim, você precisa estar sempre de olho lá fora, não tem jeito. Cara, não tem... Pô, o Biden... Primeiro. Ah, sei lá, Estados Unidos, vem fonte. O que o Paulo vai falar depois do Desculpa? Vai fazer preço, meu amigo. Não tem... Assim, não adianta. O Brasil, com todo respeito, a gente é muito, 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 muito pequeno. Assim, se eu pudesse ficar falando muito, eu ficava falando aqui 300 dólares. Assim, a gente é muito pequeno, a gente tem um ebocentrismo de achar que a gente é muito grande, né? Pelas dimensões do país. E não é. Nossa bolsa é muito pequena e lá fora sempre, sempre peça aqui. É impossível superar o Brasil, qualquer mercado, sem olhar os Estados Unidos, né? Não tem como... Exatamente. A correlação é direta, cara. Você tem que pelo menos sentir qual que é o cheiro ali, o humor que tá lá, né? O pau, quando fala, ele manda. E, pô, ele tá agora deixando correr a inflação, pau na máquina, vamos meter liquidez. Piora se ele vai mudar isso. Aí acaba com a liquidez do mundo. Então, é muito importante acompanhar, sim. E é total. Você pega... Eu vou falar, basicamente. Mas você pega, assim, quem... O Brunão já foi lá. A minha mesa é um negócio monstruoso. São quatro telas de 4K de 32, onde eu tenho Bloomberg, Broadcast, Mover, Money. Eu opero lá fora, então tem o Plataforma Americana também, que ficou acompanhando o tempo todo. Cara, pra mim é impossível, é impossível na minha concepção, um cara que quer ser profissional de mercado financeiro e ele não estar preocupado com notícias, com informações, com o Banco Central, com o Power, com a fala do Guedes, a fala do Santos Neto, o que tá acontecendo lá fora, o que tá gerando movimentação, títulos americanos que até então, esses dias, eram o que movimentava a NASA, que movimentava o cenário. Então, é... Tanto é que, assim, a gente tem o call matinal, a reunião matinal, ali, a partir das oito e meia da manhã. O meu, o Lato me irrita profundamente. Todo dia que eu acordo, ele já chega no escritório... Bom dia! Eu me sinto um vagabundo, cara. Que raiva que eu fico. Cara, sabe o que eu acho? Não, aí, real, sabe o que eu acho? Eu tenho certeza que ele paga alguém pra fazer aquela bagaça lá pra ele. Não, certeza, meu. Ele não tá ali. Ele é louco. Ele não tá ali. Não, esquece. Eu acordo falando, esse Lato é um psicopata, só pode ser, não tem coisa. Mas é sorte. É sorte. Acordar cedo dá sorte, Tato. Não, o Tato, e o bom dia maldito que ele solta, que ele não dá sushi com todo mundo. Não, o cara é muito irritante, cara. Não, vou proviar esse cara. Não, mas, e assim, eu tenho essa total preocupação... Cara, eu não consigo sentar na minha mesa, Tato, 8h55, que é quando começa o leilão, e não saber tudo o que aconteceu enquanto o mercado estava fechado, qual pode ser o reflexo para a abertura e o que pode mudar o rumo do mercado ao longo do dia. Ou seja, cara, é incrível para mim o cara que opera giro como eu opero, agressivo como eu opero, o cara fala, não, eu sinto 9 horas da manhã e vamos ver o que acontece. Ou então o cara vai para a sala do Luquinha, ele chega e aí, é para comprar ou para vender? Porra, bicho. E o cara, em algum momento da vida dele, ele vai ter sucesso no mercado. Então, é prepotência demais. Esse escenário é complicado. Às vezes o pessoal até entra assim e fala assim, olha gente, acabou de abrir, o mercado está... A gente sabe, assim, 9 horas volatilidade, 9h45 no comércio do leilão das ações, 10h, 10h30, esses são os horários ali de principal pico, digamos assim, na parte da manhã de volatilidade. Aí o pessoal fala assim, mas você não vai operar? Aí o 8h de manhã estava o índice, né? Tanto, 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 tanto. Eu falei, cara, não vou fazer nada. Aí o dólar, daqui a pouco o dólar, o dólar só caiu, eu falei, pelo amor de Deus, que coisa linda. E aí o pessoal até brinca comigo, que eu falei assim, eu fiz uma... Eu fico brincando lá na sala, aí o pessoal falou assim, uma vez o Otto estava na sala, eu falei assim, Joaquim, estou esperando o dólar nos 4h29, sei lá de onde veio esse preço na minha cabeça. E aí ele falou assim, aí o pessoal mandou na sala, ele falou assim, e se vier no 4h20? Eu falei, se vier no 4h20, eu raspo a cabeça, desenho o ícone aqui atrás e vou para aqui. E aí o pessoal agora está todo mundo torcendo para chegar nos 4h20. Você não vai rapar a cabeça, cara. Não, graças a Deus, eu sei disso. A gente é brasileiro. Não, eu sei disso. Mas 4h90, se chegar a 4h90, se chegar a 4h90, eu vou comprar dólar, até vou botar dólar. Pichô, eu venho até os Estados Unidos. Cuidado, muito cuidado. Vou mandar o dinheiro para fora e comprar a Apple, eu quero o passe. Pô, paz, irmão. Faz aí. A live é tão da doida? Como é que é? O Lato vai ter que derrubar. Tem uma gordurinha de uns 5 minutos aí. Ah, eu não sabia. 10 minutos. Mas olha que legal, cara. Essa live de quinta, Tato, é um projeto que a gente começou com a exame e tudo e virou um negócio super animal e daí acho que foi a ideia do Bruno até. A ideia foi sua, Bruno, do Rappi Audio Mercado? Cara, eu não posso dizer isso porque seria muito prepotência, mas foi. Tanto é que assim, Tato, a gente quer assim que passar a pandemia tudo... Eu não queria falar isso, mas eu sou foda e foda. A gente quer assim que passar essa pandemia e tudo estiver bem, a gente quer pegar fazendo um boteco isso mesmo. Literalmente. É bom ir lá, tomar uma e fazer ali. Olha, qual é a ideia... Inclusive, se alguém tiver o contato do Reino de Batidos aí, por favor, será lá. Obrigado. Disponibiliza o nosso estúdio. Reino de Batidos. A gente fazer uma gravação, bebendo, funcionando ali, vai ser bem legal. teceu na rádio. Tá fechado. Não, a ideia lá no Rio... Quando eu era... Pô, eu era mais novo porque agora eu tô ficando velho. Lá no Rio, teve uma época, alguns malucos lá, a galera lá lançou uma baratona. Então, a galera ia de bar em bar tomando um drink, uma cachaça, uma cerveja, ia de bar em bar. E correndo? Cara, não. Tentava, não. Era uma cachaça. No final, tava todo mundo quebrado, né? Mas a ideia era fazer meio que uma baratona com isso aqui, entendeu? Cada, pô, cada de tempos em tempos, cada hora num boteco. Bruno, levou. Acabou o Covid e a gente faz a baratona aqui da nossa live. Pronto, vai quem quer. Você sabe que o espanhol gosta muito disso, né? Eu tenho o espanhol, o catalão, meu cunhado é catalão, catalão mesmo, mora em Barcelona. E a gente vai lá, cara, ele fala, vamos sair à noite, né? O sair à noite dele é ir em bar em bar, tomar um negocinho, comer uma tábua e ir trocando. Você vai em 10 bar na noite, cara. Isso eu acho super legal. isso, né? Cara, eu... Pode falar, pode falar. Não, e esse papo aqui, a gente vai tomando uma, dá risada, tira sarro um do outro, fala de assunto sério, acho que entrega conteúdo, que é o legal, mas é descontraído, não fica aquele negócio batido, né? Até porque quinta, você já tá cansadão, tá quase sextando, né? Cansado, e o pessoal... Pô, tem que descontrair. Eu falo, a galera do mercado é muito estressada. Calma, pessoal, vai dar tudo certo. Fica tranquilo, toma uma, relaxa. Mas, sabe o que é o bizarro, né? Pô, todo mundo aqui, pô, quando eu trabalhava, né, fazendo gestão e tal, cara, toda quinta, toda quinta-feira, tava todo mundo nos botecos, cara, durava, porra, era um saco, porque a gente falava 10, 15 minutos de qualquer coisa, e daqui a pouco, tava um discutindo posição, cara, ah, não porque, pô, eu tô no pré, não porque eu tô no sei quê, não porque eu tô na, porra, com quanto do PL, não sei o que, e eu falava assim, caraca, galera, porra, tamo aqui, tomando a cerveja, porra, vamos falar qualquer coisa, cara. Qualquer coisa mesmo, vamos falar, exatamente, e quando você é o único da mesa do mercado, é pior ainda, né, porque eles querem tirar todas as informações, eu falo, eu não sei o que vai, eu já não vi. Compro o quê? Vendo o quê? Eu não sei onde vai o dólar, não faço a menor ideia. Tem o dólar aqui, tem o dólar, vamos viajar semana que vem, compro o dólar hoje, ou espera pra semana que vem? Falei, pô, calma aí. Porra, bicho, fala sério. Tá faltando aqui, a conexão aqui, não deu certo, não sei, faz o que você quiser. Pô, mas fica o convite, depois a gente tem que arredondar essa bola aí, Polatos, que também já, já te conhece há tanto tempo, vamos arredondar essa bola aí, a gente já deixa esse, esse bem bolado, organizado. Ó, tá, fala com o Pedrinho aí, o Pedrinho organizado. Vamos assumir um compromisso aqui, vai, vamos assumir um compromisso aqui. Daqui duas semanas, a gente faz nós quatro juntos no estúdio, ó. Fechado. Bora. Fechou. Fechou? Maravilha, brigadão aí, porra, lá, brigado mais uma vez, foi um prazer assim, pô, vocês são pessoas que eu estimo muito, eu participei, eu não sei se o Bruno lembra, eu tive uma live dele com a, com a Jéssica, né, que esses dias eu entrei lá, falei, eu vi, pô, valeu, falei, o Tato ali, não sei o que, pode escrever. parabéns aí, tamo junto, brigadão. Tato, obrigado mesmo, você sabe que, admiração que eu tenho por você aí, obrigado de coração mesmo, viu, pelo convite aí. E daqui duas semanas, a gente faz os quatro juntos aí, acho que. E desse, meu, vocês vão trazer um papel bom pra eu ganhar dinheiro, meu, traz aí. Aí é com o Bruno, o Brunão e o Luquinha. a simetria tá cheia, é só ter um pouquinho de paciência. Não, não, a simetria, o pessoal fala pra mim assim, por que você não compra tal papel? Eu falo porque eu não tenho mais dinheiro, cara, eu tô comprado em tudo. Cara, a simetria tá cheia, cara. Hoje sai o resultado de uma simetriazinha aqui, ó. Ah, só falta um negócio, eu tô que nem, eu tô que nem o Tato, tô all-in num negócio só. E fechou na máxima hoje, não vou nem falar o que que é, mas fica tranquilo, que fechou na máxima. Lembrando, lembrando, lembrando que eu não posso ter ação. Tá ruim no Ethereum esse safado aí. Ou no Dogecoin, viu? Antes de acabar, eu comprei o Urânio hoje, vamos falar no Brasil. Urânio. Boa. Essa é outra história boa, Que a gente podia fazer. Boa, cara, Eu tô estudando essa bagaça aí. Mas então já compra, a gente tem que comprar depois de tudo. Vamos comprar e ver o que é. Mas faz que nem o Tato, pega 5%, compra isso aí, deixa eu ver o que acontece. É, foi o que eu fiz. Fechou? Essa história é muito mais bonita que o nosso país, que é uma encrenca sem fim. Pô, nem me fala. Pessoal, então obrigado, hein? Valeu! Valeu!